Atos dos Apóstolos capítulo 16 A visão em Troade, pregação em Filipos, a conversão de Lídia e do carcereiro, a cura da pitonisa. Naquela noite, Paulo teve uma visão. Ele viu um homem da província da Macedônia que estava de pé e lhe pedia, venha para a Macedônia e nos ajude. Logo depois dessa visão, nós resolvemos partir logo para a Macedônia, pois estávamos certos de que Deus nos havia chamado para anunciar o Evangelho ao povo dali. Nós embarcamos em Troade e fomos diretamente para a ilha de Samotrácia. No dia seguinte, chegamos ao porto de Neápolis. Dali, fomos a Filipos, que é uma cidade do primeiro distrito da província da Macedônia e também colônia romana, onde ficamos vários dias. No sábado, saímos da cidade e fomos para a beira do rio, pois pensávamos que ali devia haver um lugar de oração para os judeus. Sentamos e começamos a conversar com as mulheres que estavam reunidas lá. Uma daquelas mulheres que estavam nos ouvindo era Lídia, uma vendedora de púrpura da cidade de Tiatira. Ela adorava a Deus e o Senhor abriu a mente dela para que compreendesse o que Paulo dizia. Ela e as pessoas da sua casa foram batizadas. Depois, Lídia nos convidou dizendo, Venham ficar na minha casa, se é que vocês acham que de fato eu creio no Senhor. Assim, ela nos convenceu a ficar na casa dela. Certo dia, quando estávamos indo para o lugar de oração, veio ao nosso encontro uma escrava. Essa moça estava dominada por um espírito mal que adivinhava o futuro. E os seus donos ganhavam muito dinheiro com as adivinhações que ela fazia. A moça começou a nos seguir gritando assim, estes homens são servos do Deus Altíssimo e anunciam como vocês podem ser salvos. Ela fez isso muitos dias. Por fim, Paulo se aborreceu, virou-se para ela e ordenou ao Espírito, Pelo poder do nome de Jesus Cristo, eu mando que você saia desta moça. Quando os donos da moça viram que não iam poder mais ganhar dinheiro com as adivinhações dela, agarraram Paulo e Silas e os arrastaram até a praça pública diante das autoridades. Eles os apresentaram a essas autoridades romanas e disseram, Estes homens são judeus e estão provocando desordem na nossa cidade. Estão ensinando costumes que são contra a nossa lei. Nós que somos romanos não podemos aceitar esses costumes. Aí, uma multidão se ajuntou para atacar Paulo e Silas. As autoridades mandaram que tirassem as roupas deles e os surrassem com varas. Depois de baterem muito neles, as autoridades jogaram os dois na cadeia e deram ordem ao carcereiro para guardá-los com toda a segurança. Depois de receber essa ordem, o carcereiro os jogou numa cela que ficava no fundo da cadeia e prendeu os pés deles entre dois blocos de madeira. Mais ou menos à meia-noite, Paulo e Silas estavam orando e cantando hinos a Deus e os outros presos escutavam. De repente, o chão tremeu tanto que abalou os alicerces da cadeia. Naquele instante, todas as portas se abriram e as correntes que prendiam os presos se arrebentaram. Aí, o carcereiro acordou. Quando viu que os portões da cadeia estavam abertos, pensou que os prisioneiros tinham fugido. Então, puxou a espada e ia se matar. Mas Paulo gritou bem alto, não faça isso, todos nós estamos aqui. Aí, o carcereiro pediu que lhe trouxessem uma luz. Entrou depressa na cadeia e se ajoelhou, tremendo, aos pés de Paulo e Silas. Depois, levou os dois para fora e perguntou, Senhores, o que devo fazer para ser salvo? Eles responderam, Creia no Senhor Jesus e você será salvo, você e as pessoas da sua casa. Então, eles anunciaram a palavra do Senhor ao carcereiro e a todas as pessoas da casa dele. Naquela mesma hora da noite, o carcereiro começou a cuidar deles, lavando os ferimentos da surra que haviam levado. Logo depois, ele e todas as pessoas da sua casa foram batizados. Em seguida, ele levou Paulo e Silas para a sua casa e lhes deu comida. O carcereiro e as pessoas da sua casa ficaram cheios de alegria porque agora criam em Deus. Quando amanheceu, as autoridades romanas mandaram alguns policiais com a seguinte ordem para o carcereiro, solte esses homens. Então, o carcereiro disse a Paulo, As autoridades mandaram soltá-los, podem ir embora em paz. Mas Paulo disse aos policiais, Eu e Silas somos cidadãos romanos e mesmo assim, sem termos sido julgados, fomos surrados em público e depois nos jogaram na cadeia e agora querem nos mandar embora assim em segredo? Isso não, que as próprias autoridades romanas venham aqui e nos soltem. Os policiais foram contar às autoridades romanas o que Paulo tinha dito. Quando as autoridades souberam que Paulo e Silas eram cidadãos romanos, ficaram com medo e foram lhes pedir desculpas. Então, os tiraram da prisão e pediram que fosse embora da cidade. Paulo e Silas saíram da cadeia e foram para a casa de Lídia. Ali encontraram-se com os irmãos, animaram a todos e depois foram embora. Ainda! 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 Obrigado.